Representantes do Ministério Público de todo o Brasil também fizeram um abaixo-assinado para pedir aos parlamentares que votem contra a autorização do processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. No texto, promotores e procuradores destacam que o impeachment, quando não há juízo de certeza, constitui um ato de flagrante ilegalidade e afirmam no documento que os fatos articulados no processo preliminar de impedimento passam longe de significar qualquer juízo de indício de crime de responsabilidade.